Essa mulher é um absurdo, chega dominando tudo, não dá pra negar Tá me deixando maluco, com essa aba eu surto, essa neném eu vou cuidar Tô perdido pelo mundo, tô cego, tô surdo e muda Acho melhor nem comentar, eu não vou negar Com ela eu ator ou surto, passando ela para tudo, motivo de eu me apegar Vamos começar, o motivo de eu me apegar Vamos começar, o motivo de eu me apegar Vamos começar, eu tiro um tempo pra me ver o seu sorriso Eu tiro um tempo pra nós dois recomeçar Vamos passar mais uma página do livro Eu e ela uma nova história pra contar Eu tiro um tempo pra me ver o seu sorriso Eu tiro um tempo pra nós dois recomeçar Vamos passar mais uma página do livro Eu e ela uma nova história pra contar Essa mulher é um absurdo, chega dominando tudo, não dá pra negar Tá me deixando maluco, com essa aba eu surto, essa neném eu vou cuidar Tô perdido pelo mundo, tô cego, tô surdo e muda Acho melhor nem comentar, eu não vou negar Com ela eu ator ou surto, passando ela para tudo, motivo de eu me apegar Vamos começar, o motivo de eu me apegar Vamos começar, o motivo de eu me apegar Vamos começar, eu tiro um tempo pra me ver o seu sorriso Eu tiro um tempo pra nós dois recomeçar Vamos passar mais uma página do livro Eu e ela uma nova história pra contar Eu tiro um tempo pra me ver o seu sorriso Eu tiro um tempo pra nós dois recomeçar Vamos passar mais uma página do livro Eu e ela uma nova história pra contar P.H. da Serra P.H. da Serra Jajajaja Não, 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 não!